Voltei! Nada como um abraço do papai ou da mamãe para proteger o bebê e deixá-lo pronto para descobrir o mundo ao seu redor. Nesses momentos, nada deve interrompê-lo. Inspirada nos seus deliciosos e aconchegantes abraços, a Hugs tem as novas fraldas Supreme Care. O melhor da Hugs em uma única fralda para meninos e meninas. Disponível do tamanho P, a Uestra G, só ela, tem a exclusiva camada de proteção Maxi Sec, que absorve o xixi e a mantém até 3 vezes mais seca. Além de contar com uma cintura elástica e 4 pontos de ajuste, que proporcionam o máximo conforto e proteção da barriguinha até as costas. Para o seu bebê se desenvolver sem interrupções, experimente a nova Hugs Supreme Care. Fernanda!